Fala pessoal, Sharktush na área chegando para mais um vídeo aqui no canal e hoje falaremos em como usar mais um bicho, se não me engano, da quinta geração, que é a nossa Lyopard, esse bicho maravilhoso, muito lindo, adoro o Shiny desse bicho também, é uma cor bem legal aí, mas o Lyopard é um Pokémon, mais um Pokémon aí do tipo Dark que aprende o Prankster, tá? O tipo Dark no Dynamax abaixa a Special Defense do adversário em um estágio aí, não que ajude tanto assim o Lyopard, porque embora dê para fazer sets ofensivos do Lyopard, porque ele aprende golpes, aprende golpes para atacar e para acertar aí, o Lyopard não tem lá o melhor ataque ou Special Attack para brincar, tá? Então, de fato, o Lyopard só funciona mais para xenéricas mesmo, para usar o Prankster a favor do Lyopard e a favor do seu time, tá? Prankster é uma habilidade que aí, golpes da categoria Status, como por exemplo aqui o Copycat e o Fake Tears, que é dessa categoria aqui, Status, ganha uma prioridade mais um, então aí faz esses golpes se moverem primeiro, o que pode ajudar o seu time bastante, tá? Ele tem outras duas habilidades, que é o Limber e o Unburden, o Limber não deixa ele tomar Paralyze e o Unburden, caso ele consuma o item, dobra a Speed do Lyopard, mas de longe o Prankster é a melhor habilidade aí do Lyopard, tá? Ele tem 64 de HP que não é uma HP lá grande coisa, 88 em cada um dos ataques, também não é um ataque lá grande coisa, 50 em cada uma das defesas, então de fato não é um bicho para tomar porrada, velho, qualquer porradinha de Speed já está morrendo E 106 na Speed é um Speed muito decente, principalmente essa geração que não tem tantos pokémons rápidos assim, 106 de Speed é um Speed legal, tá? O Lyopard vai funcionar mais para ser suporte, gente, então caso vocês queiram fazer sets ofensivos, entendam que vai ser muito difícil fazer funcionar Então o lado suporte dele é o mais legal e acho que o diferencial do Lyopard, assim, para os outros pokémons Darks com Prankster pode ser a ideia do Copycat, tá? O Copycat dessa geração pode ser usado de uma maneira muito interessante, principalmente para times de Trick Room, que é o fato do Copycat ele usar o último movimento usado em batalha, tá? Então, por exemplo, se você pegar um pokémon como a Reiterine, que aprende o Trick Room, se você der o Dynamax e usar o Trick Room para dar Max Guard Porque todos os golpes da categoria Status vira Max Guard no Dynamax, você vai estar dando Max Guard com a Reiterine O Max Guard sai com uma prioridade alta E quando você der o Copycat, o Copycat vai copiar o Trick Room e não o Max Guard, tá? Então você vai dar o Trick Room na mesma hora, velho Então é o Trick Room no primeiro turno, é muito rápido que sai o Trick Room Então você não depende de sobreviver golpes do adversário para poder o Trick Room sair Basta você dar o Dynamax e dar o Max Guard usando o Trick Room E quando você der o Copycat, já sai o Trick Room na hora Então é um jeito de você usar o Trick Room, assim, muito rápido Sem a chance de você tomar Taunt aí de outros pokémons com Prankster, porque você já é do tipo Dark Pokémons mais rápidos do que o Lypert que tem a Taunt, que são pouquíssimos E mesmo que tente, mesmo que seja mais rápido que ela, o Copycat sai com prioridade Então mesmo assim, você vai conseguir aí dar o Copycat muito rápido E você dando o Copycat aí, você já dá o Trick Room e garante o Trick Room no primeiro turno do seu jogo Não depende de Prism, não depende de Taunt, não depende de nada, velho Isso pode ser uma estratégia muito boa para garantir o Trick Room, tá? Então é um jeito de usar, é o diferencial praticamente do Lypert desse Copycat Mas ele aprende vários golpes suporte também, como o Fake Out pode flinchar o adversário O Fake Tears pode abaixar a espaço de defesa do adversário Mas aí tem uma competição aí para usar o Fake Tears Como, por exemplo, o próprio Rimsicott, que é mais rápido do que o Lypert E aprende o Fake Tears aí Então tem isso também E Fall Play pode ser um golpe assim para você usar no Lypert Porque não depende do ataque do Lypert, depende do ataque do adversário Você usa o golpe dele, o ataque dele contra ele Então mesmo que você não tenha investimento aqui no ataque, você pode bater nele, tá? É máximo HP, máximo Speed, porque Speed é legal para você ter por conta de Fake Out da vida Que aí vai ter uma prioridade, então você só tem que ser mais rápido que outros Pokémons com Fake Out Para o seu Fake Out sair primeiro do que o adversário E também para você conseguir usar seus golpes aí de uma maneira mais rápida também, tá? Embora já tenha prioridade, mas para ganhar de outros Pokémons que também eu tenho prioridade, por exemplo, tá? Então pode ser uma maneira, um exemplo de Spread pode ser esse Caso você queira maximizar o ataque para o seu Fake Out bater mais forte também é uma opção Só vai ajudar o Fake Out e não vai ajudar o Fall Play Mas também não espere que o Lypert vai sobreviver muita coisa Talvez um golpe Special ou outro Ou não, sei lá Eu tenho um dependo muito poder, então eu não vou aguentar toda porrada assim Então não espere o Lypert sobreviver muita coisa, tá, gente? Essa é a grande questão Só espere dele ser um suporte para o seu time, tá? E a Focus 7 para você garantir que você vai sobreviver no primeiro turno Você poderia substituir alguns golpes aqui para o Protect, talvez Para você manter o seu Focus 7 intacto E aí você conseguir fazer alguma coisa no próximo turno Para você se livrar de possíveis Fake Out Caso tenha alguém com Fake Out e seja mais rápido que você Então você pode substituir esses golpes aqui Mas o jeito de usar o Lypert é mais para suporte mesmo Porque ofensivamente não é lá grande coisa, tá, gente? E aí de opções de golpes, vocês podem ver que não tem muita opção com o Lypert Mas de opções de golpes ele aprende o Incor O Incor também tem o Prankster, o que é legal O Lypert também aprende o Trick, uma opção no Lypert pode ser Trick com o Eject Button, tá? Porque se você der o Eject Button para um Pokémon adversário E ele é Dynamax, por exemplo E você acertar esse Pokémon com o Dynamax, ele sai imediatamente de campo Então é um jeito de você acabar com o Dynamax do inimigo Também é uma coisa legal A FK de Afolha, a Print Taunt pode ser uma coisa legal Também vai ganhar o Prankster Só preste atenção porque Pokémons do tipo Dark são imunes ao Prankster Tem o Thunder Wave também, você pode dar Thunder Wave com prioridade no adversário O Trick já foi, o Trick também tem prioridade por conta do Prankster, tá? Copycat, como eu já falei, é um diferencial do Lypert, pode usar aí nele O que é legal, Fake Tears Snor pode ser uma opção aí de suporte do seu time Por exemplo, no lugar do Fall Play aqui Para baixar o Special Attack dos Pokémons adversários aí em um estágio Pode ser muito útil de batalha Não é tanto assim por conta do dano, é mais pelo efeito secundário E por acertar os dois Pokémon adversários também Para quebrar possíveis sets e Sturge, pode ser útil também Tem Screech, que é outra opção que vai ganhar o Prankster também Abaixa a defesa do adversário em dois estágios É um Fake Tears pelo lado físico Infelizmente, não sei por que a cura se é tão baixa assim, velho O do Fake Tears é 100% Por que o do Screech abaixou tanto? Eu não entendo Ion, Ion vai sair com prioridade também Aí por causa que você tenha Prankster, o Fall Play já foi Rain Dance e Sunny Day são opções de Weather Que pode setar com prioridade também No Liepard pode ser uma opção também A Prankster Sucker Punch é uma prioridade Play Rough, Gank Shot Cid Bomb, Trude Chop, Charm E aí vamos ver golpes Que ele aprende aí, caso você queira usar algum Um Liepard ofensivo, vai Dark Pulse Grass Knot Rony Claus para se setar pelo lado físico, ele aprende Night Slash para se atacar Tem Quick Attack para a prioridade Ah, o que mais? Shadow Claw Ah, U-Turn para a iniciativa Ah, o que mais, o que mais, o que mais? Iron Tail Ah, isso Ou seja Não é lá grande coisa, velho Tem um Nest Plot aqui que é seto seis para se ataque Mas você teria praticamente Dark Pulse e Grass Knot para atacar, velho Você não tem lá grande coisa também Tem o Psycho Cut pelo lado físico Essa não tem nada demais pelo lado assim Ah, especial para atacar Praticamente você depende do Dark Pulse e do Grass Knot tacando Que é triste, velho Então assim Tem alguns golpes para atacar, mano Mas não use ofensivamente, gente Ah, como suporte eu acho que o Liepard brilha muito mais E o grande diferencial do Liepard para os outros pokémons Com o Prankster é de fato o Copy Cat Ah, nessa estratégia aí de usar o último golpe usado em batalha Pode funcionar muito bem Principalmente se for dar o Trick Room É algo bem legal Saí no primeiro turno Testei, funciona mesmo Só que aí quando o Trick Room já estiver ativo O Liepard vira um pokémon assim meio A não ser que você use com o junto do lado É, o Fake X junto pode ajudar Porque abaixa a parte de defesa do adversário Caso seja com a Heiterine do lado Você já consegue bater mais forte De fato, pode ser útil mesmo Ahn... Mas é, você tem que jogar cuidado lá Porque dependendo da situação Se você só tiver pokémon tipo Dark em campo Que o Fake X não funciona Também não ajuda muito O Fake Out não funciona mais no segundo turno E o Falplay não vai tirar tantos assim De pokémons do tipo Dark Então... Tomem cuidado, velho Dependendo da situação O Liepard vira um peso morto no seu time Depois do Trick Room já estar levantado, tá? Caso não esteja... Caso... Tem algum suporte assim legal Para você usar com o Fake X Ahn... Aí sim pode ser uma grande adição Porque você já dá o Fake X E o Pokémon Special do lado de abate também forte Ou você pode dar o Screech E o Pokémon físico do lado de abate forte também Também tem opções Aí você pode trocar aqui Fazer o set do jeito que você quiser O Liepard pode ser um pokémon bem interessante Com o Prankster para se usar, tá? Então, pessoal Esse é o Liepard que eu pensei em usar Se vocês têm mais algum set de Liepard Vocês acham que pode ser útil nesse bicho Deixem aqui nos comentários E vamos discutir sobre o Liepard E se vocês gostaram Já deixa aquele like aqui embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe seus amiguinhos E lembre-se, para não perder O link do vídeo de hoje no YouTube Para...